Música Ae galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Pessoal, eu venho para o meio deste vídeo hoje convidar cada um de vocês a participar De um negócio muito legal que eu estou planejando, tá? Para comemorar os 20 mil patriarcas que estão logo chegando aí Agora nesse momento tem 19.760 Então não vale comemorar muito para chegar a marca de 20 mil Já queria ainda se agradecer a vocês, a cada um de vocês que me acompanha desde o meu começo E que está também há pouco tempo me acompanhando Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração Então, eu queria fazer um negócio diferente para os 20 mil patriarcas, né? Eu fiquei pensando e pensando o que fazer Foi aí que eu decidi fazer uma coisa muito foda O que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês, inscritos, escolher, tá? Eu estava entre duas coisas, eu pensei Pô, eu peço desafios para os inscritos ou peço perguntas? Eu pensei melhor, acho que eu pedi os dois Perguntas e desafios Então o que vocês estão esperando aí pessoal? Comentem aí no vídeo o que vocês querem Ah, Prats, eu quero saber quantos anos tu tem É uma pergunta, né? Ou me propõe um desafio Ah, Prats, duvido tu botar canela pura na boca Eu vou pôr, tá ligado? Mas não peço um desafio tão hardcore como sair só de cueca na rua Porque aqui no sul está muito frio Olha só como eu estou agasaiado Me mostra aqui, mas... Olha só Estou até de pantufa, velho Acabei de voltar da pizzaria Cheguei com o meu namorado lá, comer pizza Para comemorar o aniversário do dia do dela Então por isso que eu estou arrumado desse jeito, tá pessoal? Não é por causa do vídeo Mas eu decidi aproveitar também, né? Para aparecer nos trinks no canal e tal Então é isso daí Então deixem nos comentários uma pergunta Ou um desafio Porque no próximo vídeo, né? Quando chegar 20 mil patriarcas Eu vou estar fazendo isso daí para vocês Esse vídeo especial, tá? Muito obrigado a todos já desde o início Vocês são foda E tamo sempre junto, patriarquia É nós Valeu!